Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Presidente Michel Temer nomeia o delegado Fernando Segovia o novo diretor da Polícia Federal. Wesley Batista diz a CPI da JBS que está preso por crime que não cometeu e que não descumpriu acordo de delação. Garçom é espancado até a morte depois de esfaquear a ex-namorada no ponto de ônibus em São Paulo. Ainda em São Paulo, Secretaria de Saúde investiga 10 casos suspeitos de febre amarela. Eu espero você.